Música Seguindo sua filosofia de inovação, a clínica Campos Elísios traz para a população de Maracanau e região o mais avançado método de diagnóstico por imagem, a ressonância nuclear magnética de alto campo, com 1,5 Tesla. O evento de lançamento do novo equipamento ocorreu na tarde de sexta-feira, 31 de janeiro. Importado diretamente da Alemanha, o equipamento possui a mais avançada tecnologia mundial em exames do corpo inteiro, proporcionando diagnóstico preciso e precoce de várias doenças. Atualmente, a Campos Elísios conta com uma infraestrutura composta por cinco amplas recepções climatizadas. A clínica oferece serviços como fisioterapia, endoscopia e laboratório de análises clínicas, bem como atendimento pelo SUS em algumas especialidades. Como explica o traumatologista e diretor da clínica, doutor Márcio Uete. Na verdade, a clínica Campos Elísios está em Maracanau já há 11 anos. E nesses 11 anos, ela vem ampliando todos os seus serviços. Foi implantado inicialmente apenas com consultórios de especialidades, depois entrou o raio-x. Mas implantamos depois outros serviços de ponta, como mamografia digital, o raio-x digital também, em densitometria de corpo inteiro, que você pode avaliar se o paciente tem osteoporose. E há dois anos, nós implantamos a tomografia computadorizada multi-slice, que é um dos tomógrafos que tem as melhores resoluções de imagem, que dá um dos melhores diagnósticos em termos de doenças precoces. E agora, em dezembro, nós recebemos e estamos agora fazendo o lançamento da ressonância nuclear magnética de alto campo. Esse é um diferencial que Maracanau precisava em termos de atividade na área de saúde, visto que toda necessidade para ser atingida tem que se dirigir até Fortaleza. Hoje, a clínica Campos Elísios pode dizer que, em termos de imagem, nós temos tudo que um parque mais complexo pode oferecer. Legenda Adriana Zanotto